Eu sou ageless, ou sem idade. Tenho criança de 8 anos que é um velho. E às vezes tem um velho de 60 anos, que nem eu, que é super infantil. Que energia é essa que essas pessoas, cronologicamente falando, elas são idosas, mas na verdade existe uma juventude eterna. A gente tem que se preparar para uma maratona. O movimento é fundamental para a vida. Quando você vai ficando mais velho, aparece muito mais a diversidade. Ganhar, perder. Onde é que está a graça nessa história toda? Porque é lá que eu quero estar. A verdadeira juventude leva muitos anos.